Primeiramente, vamos para a janela MPR para tentar mostrar em qual imagem 3D é possível visualizar a fratura. Nesta janela de costas para sagitais não é possível visualizar a janela 3D, por isso vamos para a MPR. Neste caso temos suspeita de fratura do dente 14. Nesta imagem já é possível visualizar a fratura, porém continuaremos mostrando outras ferramentas. Clicaremos no ícone VR, visualizar mapa de cores. Selecionaremos um 3D para visualização da fratura. Note que não dá para ver fratura, então a gente vai habilitar o corte com caixa. Vamos deixar ele ligado e vamos cortar no meio do dente. Vamos ver se a gente conseguiu ver a fratura nesse corte, não conseguiu. Então a gente vai modificar um pouco esse corte e vamos ver se agora a gente está conseguindo. Está conseguindo, agora a gente vai desabilitar o corte com caixa. Veja que dá para ver nitidamente nesse tipo de 3D a fratura. Agora clicaremos no ícone para visualizar os cortes MPR angulados. Na ferramenta de refleteamento oblíquo MPR. Nesta ferramenta, nesta janela é possível angular os planos para visualizar uma possível fratura em qualquer angulação. Basta clicar nas linhas em qualquer dos planos e movimentar o mouse. Em fraturas na raiz é possível mover o corte no longo eixo da raiz sagital e coronal, antes de fazer um 360 graus. Retiraremos as linhas de projeção para tirar uma foto da fratura, clicaremos em armazenar imagem, no ícone de foto e clicaremos sobre a imagem. Depois a gente coloca novamente as linhas de projeção para tirar uma nova foto das imagens axiais e sagitais com a linha de projeção para indicar onde foi encontrada aquela imagem. Veja que quando a gente for gerar o template, essas imagens vão instalar essas fotos. E a gente pode clicar com o botão direito sobre o mouse, sobre uma foto e incluir anotações. Nessas anotações a gente pode incluir, nessa fase de geração do template, a gente pode incluir seta, incluir texto, fazer um desenho, enfim. E a gente pode adicionar tudo isso nessa fase, não precisa adicionar naquela ferramenta de inigulação, sim depois de tirar a foto. Podemos modificar a cor, tamanho, a forma dos textos e setas, clicando com o botão direito sobre o texto. Também é possível modificar o tamanho das setas, se é tracesado, se não é tracejado. E se a gente clicar na extremidade da seta, é possível modificar seu tamanho e posição nessa ferramenta. Quando a gente clicar em aplicar, naquele ícone verde, embaixo à direita, veja que o software criou uma nova imagem com as modificações efetuadas. Ele não modificou a anterior, ele na realidade criou uma nova. Agora a gente vai tentar pesquisar uma nova fratura nas raízes de outro molar. Então a gente vai clicar no ícone de pesquisar fratura, no corte MPR angulado. Vai clicar na imagem axial, vai puxar os cortes para a raiz que a gente quer pesquisar. E aí a gente vai angular na coronal e na sagital, para essa linha passar no longo eixo da raiz. Agora a gente já tem os cortes passando no longo eixo da raiz. E a gente vai voltar para o corte axial, para dar um 360 graus ao redor dessa raiz. Então a gente vai clicar ali no corte axial e vai girar, vai pressionar sobre a linha e vai girar. Então veja que a gente tem todas as imagens no longo eixo dessa raiz, para a gente ver se tem alguma fratura. Se a gente não encontrar nenhuma fratura, a gente não vai tirar nenhuma foto. E agora a gente vai para uma outra raiz. A gente modifica a angulação para essa nova raiz, sagital e coronal, e a gente dá um 360 graus no axial também.